E aí galera, hoje nós vamos com o vídeo desse bichão aqui, ó 31,330, né? Famoso Bob Esponja Vamos lá, vamos lá aprender a dirigir esse bichão aí, como é que é Esse aqui é o famoso bate-caixa Eu vou explicar pra vocês como é que funciona Pois é gente, aí como eu estava falando pra vocês, né? Esse aqui é o famoso bate-caixa Vou parar logo ali pra mostrar pra vocês aí Que vai fazer teste Tem outros vídeos aí meu Que eu fiz do outro tipo de câmbio, né? Que é por botão, né? O acionamento por botão Você sobe dessa caixa, tem aí Se você quiser ver É só clicar aí no canal e ver Eu vou mostrar pra vocês aí agora Nesse brutão aqui também O 31,330, né? Caminho muito bom Vou mostrar pra vocês aqui como é que funciona Então vamos lá Olha só Viu aí a diferença? Esse aqui é o famoso bate-caixa Aí você pode falar assim Mas por que aqui é bate-caixa? É que você dá um tapinha, né? Você dá um tapinha assim, ó Pra ele voltar as caixas, sabe? Você dá um tapinha assim, ó Aí fica de primeira a quarta marcha, lembra? Da mesma forma do outro Aí você dá um tapa Porque eu não sei se dá pra ouvir Se você colocar o fone de ouvir Talvez dê pra ouvir Olha só Vê se você consegue ouvir aí, ó Ouviu mais ou menos? Deixa eu baixar a vida aqui, né? Se dá pra ouvir mais Qualquer coisa você põe um fone aí Você escuta aí o barulho Olha só Então esse aqui é o famoso bate-caixa Olha aí, ó Então quando você bate pra dentro Fica de primeira a quarta Quando você bate pra fora Fica de quinta a oitava, beleza? Então é muito simples Não precisa fazer desenho, galera Quando você bate Ele já fica apontando pra terceira e pra quarta E quando você bate Ele já fica apontando pra quinta e sexta Beleza? Exemplo Você bateu É só você jogar pra frente, ó Não tem segredo Tem gente que fica Fica com o trem de ficar fazendo manobra Não sei o que Não, galera É simples, ó Colocou pra trás Não precisa assustar, ó Quarta marcha Tá vendo? Bateu É só empurrar pra frente a quinta, gente Quinta marcha, olha Pra trás, olha Não foi desenho nenhum, ó Pra trás Quando você vai fazer desenho É quando você vai colocar a sétima ou oitava Ou a primeira Ou a segunda, né? Aí você puxa pro seu lado Puxa bem pro seu lado E põe pra frente Que é a primeira Primeira Segunda Solta o câmbio Deixa ele solta Empurra pra frente, ó Terceira Quarta Joga no neutro Bate Quinta pra frente Lembra, ó Não tem desenho, ó Galera Sexta Empurra pra frente E sétima Olha só E oitava Pressionando pra direita, né? Puxa pra trás Oitava marcha E a ré Você puxa bem pro seu lado Puxa bem mesmo Bem mesmo, olha Aí ré Tá certo? Da mesma forma Esse câmbio aqui tá arranhando Se você ouvir o barulho arranhando É porque tá ruim, tá, galera? Não é barbeiragem não, beleza? Aí a primeira Segunda Terceira Ó, aí, ó Quarta Aí joga no neutro Bate, ó Pra frente Quinta Pra trás Sexta Aí você vai Jogar no neutro E jogar pro lado direito, né? Joga no neutro Lado direito Sétima E Passar a velocidade aqui Mais ou menos, né? Lembrando que tá de sétima marcha A trinta por hora, beleza? É incrível, né? E Quarta marcha Oitava, né? Desculpa, tá? Deu um arranhadinho Então é isso, galera Esse é o caminhão bate caixa Da mesma forma, tá? Aqui é traçado, né? Aí, meu Deus Aqui é traçado E aqui é simples, né? Subiu assim, simples Traçado Quando você bate pra cá Ele acende a luz lá A luz amarela Lembra do outro vídeo? Exemplo Olha só Luz amarela, né? Caixa baixa, hein, galera? Luz amarela Caixa baixa, beleza? Quando você bate lá pro outro lado Caixa alta Traçado Seta verde Perta a embreagem Sobe esse outro pino aqui, ó Aí vai pra Simples Só traciona um eixo Pra baixo Traciona os dois eixo Pra cima Só um eixo Tapa pra dentro É Caixa baixa Caixa alta Apaga Porque aí você fala Ah, como é que eu sei Se tá na caixa baixa ou alta? É simples, ó A luz tá acesa pra baixo A luz amarela Então tá na caixa baixa Não tá acesa Então tá na caixa alta Beleza? Então essa É o famoso caminhão bate caixa Espero que vocês tenham gostado aí E que eu tenha ajudado a vocês Tá bom? Excelente teste aí Como sempre, né? A maioria das pessoas que Procuram esse tipo de vídeo É porque tá fazendo algum teste, né? Ou é um curioso, né? Ou quer saber como é que funciona, né? Então é isso aí Espero que tenham gostado aí Tudo de bom pra vocês Valeu Um forte abraço